Olá pessoal, Ligadão da TV Superativa, sou Adriano da Banda Sinapse, estou aqui com toda a galera, a gente vai estar fazendo um super show aqui para vocês, quem não está aqui está perdendo, já passaram várias bandas pelo palco, estamos aí, vamos estar aqui na festival, vamos estar no dia 12, vamos estar também fazendo um bailão aqui numa das noites da festival, beijão para a galera, todo mundo que curte a gente, ligadão da Banda Sinapse, estamos lá no Facebook, ligado também na TV Superativa, beijo para todo mundo. Ligadão da TV Superativa Ligadão da TV Superativa E eu sou o que fez E eu quero ver A estrada do meu coração Uhul 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 A autoração Uhul Uhul E o brilhante tem que ser a dor de trás Tô com o brilhante tem que ser a dor de trás No som da tua voz Dizendo também que sou chato lá Esse amor vai para se tornar Dizendo também que sou chato lá E esse amor vai me calmear Oh, 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 oh Eu me afeto rodar Em seus olhos Seus regrindos Eu te o que eu não cego Dos tempos Eu me afeto rodar Em seus olhos Seus regrindos Eu te o que eu não cego Nos seus regrindos Uma piscina pira, pira, toda a equilíbrio sobre a neve Uma piscina pira, 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 entra no pinto, o cássaro do pego Pra cima! Pira, pira, toda a equilíbrio sobre a neve Uma piscina pira, 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 entra no pinto, o cássaro do pego Pra cima! A chão tá no campo de frango pra lá Não leva Uma piscina pira, 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 pega no pinto, o cássaro do pego Pra cima! Pira, 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 evita no pinto, o cássaro do pego La piscina pira, 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 fala no pinto, o cássaro do pego Tchau, tchau.